A riqueza do casario colonial que transformou São Luís em patrimônio da humanidade é indiscutível. Discutível é o que os proprietários fazem ao esquecer esse patrimônio tombado, deixá-los, em muitos casos, à mercê de invasores e, o que é pior, abandonados, correndo risco permanente de desabamento. Essa situação não é nova, mas a cada período chuvoso, seja ele intenso ou não, as preocupações se renovam. A Defesa Civil vai vistoriar locais, alertar os empresários e orientar as famílias que moram nesses casarões. O repórter Eduardo Gomes mostra para a gente o que ele viu das condições dos prédios históricos. Nas ruas do Centro Histórico, nos deparamos com uma triste realidade, alertada diversas vezes por representantes de órgãos públicos. Os casarões que fazem parte do patrimônio cultural de São Luís estão em péssimas condições de conservação. Em alguns pontos, as paredes são sustentadas por madeiras e alicerces, que já não suportam mais a ação do tempo. O Centro Histórico possui mais de 2 mil imóveis tombados pela Unesco, prédios que abrigam moradores e instituições e que são considerados um dos principais pontos turísticos da capital. Mas a falta de conservação dos proprietários vem afastando os moradores dessa área. A Defesa Civil trabalha no mapeamento técnico e realiza vistorias em casarões utilizados como cortiços e pontos comerciais. Acompanhamos o trabalho do órgão nesta casa, onde mora a dona Francisca e mais nove pessoas. E a situação é preocupante. Esse casarão aqui na Rua do Giz é um dos que nós catalogamos como de alto risco por conta da má conservação do prédio. Tu observa que o assoalho está comprometido, tem uns que estão tendo até um improviso, o telhado precisa de manutenção e encontram-se famílias morando aqui. A gente percebe aqui, Litânia, que uma parte do assoalho já até saiu, né? O nosso telegrafista vai mostrar para a gente. Para a senhora que mora aqui, que já é uma senhora, é um risco a mais, né? Sim, para as famílias, que não é só uma família que mora aqui, são algumas famílias, é o alto risco. Isso aqui mostra claramente a situação precária do prédio. E os problemas são vários. A fiação exposta põe em risco a vida dos moradores, além do cupim, que compromete toda a estrutura do telhado. E as paredes rachadas já estão em toda a estrutura da casa. E o perigo se aproxima com a chegada do período chuvoso. Aí molha tudo e ela mesmo disse que não tem condição de reforma, porque o casarão é muito grande, né? E ela não tem condição de fazer reforma, porque ela é sozinha. Aí, afinal de contas, eu não sei o que vai acontecer. A Defesa Civil teve que interditar parte da casa para garantir a segurança dos moradores. Até agora, 30 casarões já foram identificados em situação de risco. Continuamos acompanhando o trabalho da Defesa Civil pelas ruas do Centro Histórico. E, apesar das dificuldades, o trabalho do órgão será intensificado nos próximos dias. Ele está aqui na Rua da Palma também. Já existe um trabalho da Defesa Civil. Quais são os pontos que já foram aqui mapeados pela Defesa Civil? A Rua da Palma também é um dos que tem vários prédios ainda em risco e uns também que já saíram do risco, já foram recuperados. Tipo esse aqui da esquina. Era de risco. Foi recuperado já pelo IFAM. E aquele ali que está sendo recuperado agora. Começou a recuperação desse aqui. Durante esse trabalho que vocês fazem, quais são as principais dificuldades que vocês encontram? É retirar as famílias. Porque eles só aceitam sair na iminência do sinistro. Que dá garantia também. Eles só conseguem sair, aceitar sair na iminência do sinistro. Existe também uma resistência dos moradores de rua que também acabam ocupando prédios de forma ilegal? Olha, quem mora normalmente são famílias, né? E que encontram o prédio abandonado e ficam morando. Tem outros que são proprietários que não tinham condição de recuperar. E todos nós temos resistência, sim. E aí E aí Obrigado.